Oi pessoal, tudo bem? Olha eu, o Léo Ribeiro aqui de volta e hoje mais uma vez eu vou fazer unboxing pra você de mais uma compra minha que chegou direto dos Correios. E claro, foi taxado novamente os meus perfumes que eu comprei no site Fragance.net. Eu já tenho um vídeo mostrando o meu primeiro unboxing e agora é o segundo. Vamos lá? Primeiramente eu quero mostrar pra vocês que dessa vez eu não fui muito sortudo. E aí, eu fui taxado com R$266,41 e mais R$12,00 que é um despacho postal que eu não sei o que quer dizer esse tributo que os Correios estão cobrando agora. Então, no total, o tributo saiu pra mim por R$278,41. Vamos ao que interessa, que é ver o que tem aqui dentro dessa caixa. Vamos lá? Vou abrir. Abrindo a caixa, como dá pra se ver, eu mostrei aquela vez pra vocês, vem embalado com esses papéis pra não deixar os perfumes sacudir aqui dentro durante o transporte. E aí sim, tem aqui dentro todos os perfumes. Vamos conferir o que eu comprei? Eu já falei pra vocês que o Pink Sugar é o meu perfume feminino favorito. Eu gosto muito dele, porque ele, mesmo sendo um perfume que tem vários tipos de doce, pra mim não é tão enjoativo, não me dá enxaqueca, não me dá dor de cabeça. E aí eu quis conhecer um outro perfume que é tipo referente ao Pink Sugar. É o Gold Sugar, vamos dizer assim. É o irmão do Pink Sugar. Logo eu vou abrir, vou sentir, vou fazer resenha pra vocês. também chegou o Serge Lutin, Bois Vanille, Eudert Parfum também. Chegou pra mim também, o que eu tanto esperava, é o Manifesto Yves Saint Laurent. É um perfume feminino. Logo também vou sentir, vou fazer resenha dele pra vocês aqui no canal. E eu comprei também o Home, o Angel, Manifesto Yemigler, Power Home, né, vamos dizer assim. É o, sem ser por Havane, sem ser por Remount, é o Angel mesmo, vamos dizer assim, o Angel tradicional. Comprei também, porque eu gostei muito da embalagem dele e o perfume dele é muito bom também. Mandaram aqui uma sacolinha pra mim. Ah, eu comprei também, é tipo, não é miniatura, só pra experimentar mesmo, pra conhecer mais, eu comprei esse aqui, do Gold Sugar, que comprei também o Pink Sugar Sensual, e para experimentar, que bonitinho, vem tipo uma embalagem de, de balinha. Dá pra vocês verem? Deixa eu colocar um foco aqui. Tipo balinha, tão vendo? Olha que legal. Tipo uma embalagem de balinha. Esse aqui, eu comprei pra sortear pra vocês, no dia que eu for fazer a resenha do Gold Sugar. Então já fiquem espertos aí, que logo eu vou fazer a resenha do Gold Sugar e sortear pra vocês experimentarem. Esse pequenininho, perfume que fugiu da minha cabeça agora, como que chama essas coisinhas pequenas. Amostra. Não é amostra. É, vamos dizer assim, uma amostra de perfume. Então esse Gold Sugar aqui eu comprei pra sortear pra vocês. Logo eu vou fazer a resenha dele e sortear essa amostra pra vocês. Então esse foi o meu unboxing de hoje, bem rapidinho. Aqui dentro tem outro saco e a caixa, nada mais. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei e de comentar. Tchau.